A casa duplexe de alto padrão com quatro suítes todas com closet. O imóvel vai entrar agora em fase de acabamento. Com 368 metros quadrados construído na região da Ponta Negra, condomínio residencial Morada dos Pássaros. Fala, Manoara! A oportunidade de adquirir uma casa. A casa duplexe de alto padrão com quatro suítes todas com closet. A principal fica aqui na frente da casa. Com 368 metros quadrados construído, o imóvel vai entrar agora em fase de acabamento. Instalação de piso, os mármores, iluminação, finalização de pintura, instalação da cascata na piscina, conclusão do espaço gourmet. E aí é onde você entra, você adquirindo o imóvel, ainda nesta fase de acabamento, você consegue estar mudando alguns detalhes. Então, já aproveita, assiste o vídeo completo e veja todos os detalhes. E em seguida, entre em contato conosco. Vem comigo conhecer esta belíssima opção que entrou para negócio. É isso aí. Vem comigo conhecer todos os detalhes. O terreno é padrão, 11 por 25, 275 metros quadrados de terreno, 368 construído. Opção de vagas cobertas, duas vagas cobertas lá e duas descobertas dependendo do veículo. O imóvel tem um acesso lateral direto para a parte de trás. E aqui, a calçada, a escada de acesso para dentro da casa e o jardim. Olha, um detalhe. Este detalhe aqui na fachada terá, vai receber aí uma fita de LED fazendo aquele charme na sua fachada. Em breve, estará 100% concluído. Inclusive, essa abertura daqui de baixo até em cima, deve ter aí uns 6 metros de altura. Tudo isso traz uma imponência e um diferencial para o imóvel. Olha a sala com o pé direito alto, duplo. Aqui você consegue estar instalando aquele lustre charmoso. Então, quando você entrar no imóvel, você já observa o diferencial. O acesso da escada para a parte superior, onde lá em cima dispõe de 4 suítes, todas com varanda. Opa! Todas com closet. A principal tem varanda. Agora, vem para cá, Danilo. Olha um detalhe. Sala de estar. Sala de estar para cá. Bem pertinho, nós temos um lavabo. Olha como a configuração desta casa é bem interessante. O lavabo. Então, aqui é exclusivo para a sua visita. Tem uma abertura aqui na direção da garagem para trazer mais claridade para o imóvel. Para cá, o espaço. Jantar. Mesa de jantar aqui. E nesse canto, onde atualmente é a cozinha, vai receber pedras, pode virar a quinta suíte. Já pensou você precisar de uma suíte embaixo? Ainda na fase de acabamento, dependendo do momento que você esteja assistindo o vídeo, dá para reverter. Ou até mesmo na hora que estiver conclusa toda a obra, você pode transformar depois em uma suíte, se precisar. Fechamento aqui em vidro. Então, vai ter aqui umas duas ou três portas em vidro. E o vão é bem interessante. E logo na frente, o espaço gourmet. Já esperando aqui a conclusão da sua churrasqueira carvão. Bom, vem comigo antes da gente ver o espaço da piscina. A área de serviço. E aqui é um banheiro de serviço. Que se a cozinha virar suíte, abre a porta aqui. E aqui seria o banheiro desta suíte. Caso você prefira. Você não mantém o projeto do jeito que está. Olha, piscina com oito por três, alguma coisa. Dá aí uns vinte e seis metros de piscina. Com a prainha, espaço hidro lá. E também espaço cascata aqui, já pronto. Inclusive, aqui você pode colocar aquela fita de LED. Então, ficaria um charme bem interessante no imóvel. A casa de bomba, né? O maquinário aí da sua piscina. E olha. Olha a parte de trás. Com o chuveirão aqui. Para tirar aquele calor antes de subir, antes de descer na piscina. Fica ali no cantinho. Lembra que no início do vídeo eu mostrei o acesso lateral para trás. Então, você vai entrar com compras. Vai entrar com algum material direto para cá. Tranquilamente também. Então, você já entra e acessa essa parte aqui de trás. A casa realmente está bem distribuída. Bem planejada esse projeto. Já tem aí a primeira demão de tinta com massa. E aí, em seguida, será finalizado. Pessoal, eu já tenho aqui o piso também já adquirido. Bora subir aqui. Muito cuidado com a escada. Danilo, que não tem a proteção. Essa abertura trazendo a claridade. Então, aqui vai ter o fechamento em vidro. Nesta parte todinha. Fica aqui no canto. Toda essa parte aqui, fechamento em vidro. Imagina seu lustre aqui. Neste ambiente duplo. Sala com pé direito duplo. Para cá, nós temos quatro suítes. Vem conhecer logo a principal. A principal aqui é só o dormitório. Aqui tem varanda. Dá para você curtir o pôr do sol para cá. O pôr do sol deve descer naquela direção. E aí, vem cá. Vem cá. Olha, vem ver o tamanho deste closet. Closet. É o banheiro. Atenta para o tamanho do banheiro. Aqui vai ser a parte da bancada de pia. E para cá, o box do chuveiro. Maravilha, né? Vem comigo. Vamos conhecer as três suítes. Primeira suíte. Aliás, segunda suíte. Espaço closet. E o banheiro. Olha aí, banheiro. É? Bora lá. Bora lá, bora lá. Para as demais suítes. Mais duas suítes para cá. Uma ali. E essa outra. Terceira suíte. Aqui o closet. Um closet. E aí, a parte aqui do box. A parte já do closet. Vamos dar um foco aqui. Dá uma focadinha aqui na área de trás aqui da piscina. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá conhecer a quarta suíte. Quarta suíte também com espaço closet. 368 metros quadrados. Muito espaço. Você que tem uma família grande. Você que precisa de quatro suítes. Já aproveita e entre em contato conosco agora mesmo. Vamos descer e finalizar o vídeo aqui embaixo. Vamos fazer o caminho reverso. Até a parte inferior do imóvel. Cuidado aí, Dan. Vem, vem, vem. Vamos descer. Vamos finalizar o vídeo aqui perto da piscina. Olha que maravilha. Esse ambiente bem planejado, né? Vem comigo. Isso aí, Manuara. Finalizando o vídeo. Aqui na parte de lazer. Da piscina com quase 26 aproximadamente metros quadrados. Casa em condomínio na região da Ponta Negra. Condomínio residencial morada dos pássaros. Pronta para você negociar. Avaliamos carro no negócio. Você que tem um carro e pretende meter como entrada, né? Negociar na entrada ou com parte de pagamento. Já entre em contato conosco. Foca a câmera no QR Code. Agende a sua visita e solicite todas as informações. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. E você que pretende ser o milionário do mercado imobiliário, siga nosso perfil lá no Instagram e compartilha no grupo da família. Forte abraço!